Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, que alegria receber você aqui, filho amado, filha querida. Hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, primeira sexta-feira do mês, então a gente lembra também do Sagrado Coração de Jesus. Se você é novo, nova aqui no canal, quero convidar você agora, sem demora, se inscreve no canal, rapidinho você o faz, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá bom? E deixa já de antemão seu jóia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a evangelizar, assim e só assim o YouTube entende que é um conteúdo bom e mostra esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Olha só, o evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias, outros ainda diziam, é um profeta, como um dos outros profetas, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo, e tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não tinha permitido ficar com a mulher do teu irmão, por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, e os oficiais, e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. E voltando, ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me des agora num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, filho e filha, que a força motriz, matriz, para todo esse crime acontecer foi a seguinte coisa. Um pecado de impureza, um pecado carnal. Por quê? Porque Herodes simplesmente tinha ficado com a esposa do seu irmão. Naquela época era um bacanal lá as famílias, aquelas famílias, a família deles era muito complicada. E João, como profeta, disse, olha, Herodes, se você quer ser o rei do povo de Deus, você não pode fazer isso. Está errado. E, ao invés daquele povo ouvir e se converter, ao invés de Herodíades, essa mulher atual de Herodes, ouvir e se converter, não, não. Surgiu o ódio. Por quê? Porque você estava apontando o erro deles. João estava apontando o erro deles. Ah, seria tão bom se quando alguém nos revelasse as nossas fraquezas, nós as reconhecêssemos, mudássemos de vida e nos convertêssemos. Seria tão mais fácil, seria tão bom, não é? Mas, às vezes, as pessoas nos perseguem somente porque nós revelamos as fraquezas delas. Às vezes, falando como João Batista, mas muitas vezes não. Somente vivendo. Por exemplo, se você é um cristão fiel, luta para ser fiel e convive com pessoas que não são, que vivem o adultério, talvez a depravação, a sua vida vai ser uma afronta a eles. Porque a sua vida, o seu jeito de ser, vai sempre cutucar a consciência deles, vai sempre fazê-los olhar para o estilo de vida deles e entender que o estilo de vida deles não é o melhor e que tem jeito de viver do jeito certo. Porque muita gente que está fazendo tudo errado usa essa justificativa. Ah, não tem jeito, não. Sou assim mesmo, o mundo é assim, todo mundo peca, todo mundo erra. É assim mesmo. Mas, quando tem alguém que faz o que é certo, aquilo acusa a consciência das pessoas. E as pessoas, conscientes ou inconscientemente, começam a perseguir essa outra pessoa. Eu já sofri perseguição simplesmente pelo fato de ser padre, em ambientes de pessoas que me conhecem há muito tempo. E eu não fiz nada, sabe? Mas a minha vida ali estava sendo um sinal, talvez, que despertava ira, que despertava ódio. E João Batista, por denunciar essa verdade e colocar o dedo nessa ferida, ele sofreu as consequências, foi martirizado. Mas, claro, um homem de Deus, ele viveu do jeito de Deus, do jeito que precisava viver mesmo esse processo. Mas, filho, filha, aprendamos com essa palavra e sempre quando alguém, em alguma situação, revelar a nossa fraqueza, não fiquemos com ódio do profeta, fiquemos com ódio do nosso pecado. Busquemos a conversão, busquemos deixar de fazer aquilo que a gente sabe que é errado, nos convertamos e mudemos de rota. O profeta, ele só nos anuncia o que é vontade de Deus. Nada mais do que isso. Ele nos anuncia o que é vontade de Deus. E a gente não tem que ter ódio de quem nos revela a vontade de Deus, ao contrário. A gente tem que ouvir, mudar no que a gente precisa mudar e então ir para frente. Está certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, a água que vós apresentais, vosso dia, vosso final de semana, permaneça para sempre, sobre a vossa família. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Olha, não saia desse vídeo sem deixar aqui o seu comentário. Nem que seja uma palavra, aliás, três palavras, uma linha, eu costumo dizer. O que Deus falou no teu coração, o que ficou forte para você desse evangelho, dessa reflexão. Escreve aqui. Isso é muito pedagógico, sabe? Isso nos ajuda a fixar a palavra de Deus no nosso coração. Nos ajuda a levar para dentro de nós e a entender o que Deus está nos pedindo naquele momento específico, naquela situação específica. Está certo? Ótimo dia para você.